A gente vai lá e acaba por ela. Ai, gente, mas que famatório é esse? Pelo amor de Deus. Ah, dona da favela. É, favela. Não tô conseguindo nem me concentrar nos meus estudos. O quê? Entra no Telecurso 2000? Tá achando o quê? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto que tá bem incompleta, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Aí! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambora, vambora e não se mistura com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá pra porra! Ó, e outra coisa que eu vou te dizer. Você, sim, devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho. Já mandei todos eles casar com os políticos. Políticos? É, que ganha dinheiro fácil. É, porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o quê com o canário, hein? Ah, vai! Ele que se aproveita do meu corpo! E a bunda de aproveitar que ele tem uma anexca de pinto! Vambora! Nem conhece ele! É isso mesmo! Que eu também tomando banho! Tu me deixei! Sua pirã! Ihá! Vagabundo! Vá! 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 É careta! É patético! Toda relação tem que ter uma apimentada! Gente, mas sempre sou eu que dou mais! Diz que eu peguei a parte até passiva! Que isso, mãe? Você tá metendo nas minhas intimidades? Não! Tô falando da pessoa que doa mais! Na passividade! Ah, tá! Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado! É isso mesmo, dona Graça! Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim... Dá na minha cara! Dá na minha cara! Tá, cara! Assim, um beijinho de amor, uma coisa... Ela virou a mão na minha cara, assim... Meu ouvido ficou zunido! Meu queixo foi barraço! Palhaça! Mãe, ela que disse... Bate, amor! Bate! Eu falei! Caramba! Que negócio, hein? Agora virou uma modinha! Agora fica batendo na hora que tá fazendo amor! Emparaçada! Dia desse que eu lá... Quase na coisa do... Tá! Aí o homem foi... Tá! Me deu entupida! Isso! Ai, quer dizer... Tá na minha cara, não! Ah, mas já eu adoro uma forradinha de amor! Se por algum acaso... Te baterem enquanto tá fazendo amor, eu não sei, ó! Se a pessoa, ela tá ralar, tá aqui empolgada! Vou fazer o homem! O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados! Ele vira, porra! É Maria da Penha! Tchau! Foi assim mesmo! Foi assim mesmo! Gente! Peraí! Ai! Ai! Eu já tô namorando o Michael há um tempo, eu não lembro de ter visto você! É mesmo? Não! Ué! Gente, dá licença! Ele é igual vitrine de joalheria! Tem que ver com os olhos sem tocar! É! Pode deixar! Fica à vontade! Eu não ligo, não! Tô aí! Mas eu ligo! Tá? Eu ligo bem! Tá bom que isso aqui desses dois é que não presta! Mãe, me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quero saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair! Eu preciso sair! Calma, Michael! Calma, Michael! Calma, Michael! Eu não tenho nenhum espaço! Vem, Brito! Dá um suporte! Calma! Calma! Com licença! Excuse me! O que? Vem cá! Você não tem essa vontade de posar? De modelar? Tirar umas fotos? Não, não! Não, que isso? Eu sou uma pessoa muito tímida, né, Graça? Nada! Não é só! A Graça sabe disso! Meu filho tá namorando com uma piranha, meu filho. Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Craute. Croucho. Croucho. Calma, reage, mana, reage. É difícil, querida, é difícil. Nada agrada esse homem. Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo. Mas eu vou mudar, Britt. Tu quer mudar? Eu quero. Então eu vou te dar uma dica. A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção. Não. Garotos fizeram um pacote baratinho de ir pra direção de silicone. Eu mesma fui lá. Quero dar um up na minha berença. Faz isso rápido, viu? Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gelo, né, Froze? Presta atenção, Fiona. Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar peito. E eu vou ganhar uma irmã travesti. Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Britt. Peraí, gente. Eu ouvi direito. Vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Deus é mais! Eu tô precisando trocar as minhas. Ô, Sueli, para de ser invejosa que você já tem peito e eu vou viver essa experiência pela primeira vez. Ai, mas o meu já tá muito apalpado. Eu preciso trocar. Que nojo, Sueli. Pelo amor de Deus. Que que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe. Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Tchau. Ah, eu sou piranha, é? É sim. É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinuando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca. Eu não tô ensinuando nada. Até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça. Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de tu? Tu quer ver? É ruim, eu só acho o crowd de uma pessoa boa. Por isso que eu gosto dele. Um menino bau, um... Que tem um músculo, que... Que já tá com um short molinho, viu? Mói! Mói, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem lá na clínica, coroca-peito. Mentira. Foi. Meu Deus, como assim? Deixa eu botar peito. Meu Deus do céu. É. Tô nervosa. Acho que... Vamos pra dentro. Eu? Tchau, Sérgio. Depois me conta. Tá! Não vou te contar porra nenhuma! Quero saber, gente! Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo que é a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus! Tá ficando doida? Vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral que minha colega tá aqui. Ah, é, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela. Tu chama de colega. Tá estrapalando, tu não acha não? Também não acho que tá estrapalando não. A cara de uma menina, hein? Aí, deixa eu te falar uma parada. Se estiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo. Pô, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Quando eu tava segurada, você disse que era teu colega? Qual é o teu problema, meu irmão? Você não vai me encarar? Tá fazendo o quê, meu irmão? Tá fazendo o quê, meu irmão? Vai me encarar agora? Aí, então, você vai me encarar agora? Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? Que que é eu, hein? Ué... Eu tô com uma mediunidade forte. Eu não tô entendendo também. Encostou o espírito de uma vagabunda em mim. Pois é. Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora. Tu vê onde tu coloca essa língua e tu não me aparece aqui com um sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com um sapinho. É mais fácil aparecer com um pereré, cabrô. Olha! Arraia, vagabunda! 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 Eita, porra! Grata, vagabunda! Para, mãe! Tá vagabundona! Eu tô com fome pra cacete, eu tô varado, pô! Tu tem maior varão, meu! O que é isso? O que é isso? Eu não tô entendendo! Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, o que é isso? Acabou com o chupador, né? Ela é... Não, é... Acabou a mamadeira da... Não aproveita pra comer um negocinho, hm? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô completamente louca. Qual é o meu negocinho de estar sozinho? Ih! 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 Sou Brito! Brito! Tá dormindo! Tá dormindo de olho aberto? Sonombra! Tá laçada, hein? Deixa! Não vai ter como! Esquece! Esquece de comer agora! É que, no fundo, eu... Tava querendo mudar meu encanamento... Aí eu tava procurando cano de PVC... Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento! Ai... Tu tava aí esse tempo todo? Tô com prisão de ventre! É porque hoje... No meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta! Ah, aqui ó! Então você faz feira antes de vir pra cá! Cadê Michael? Foi virar travesti! Credo, você deixa isso ficar dentro de casa! É! Carranca! É pra espantar mal-olhado! Que história é esse travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem! Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar! Por quê? Tá? Tô tentando, ué! Tá tentando, tá tentando! Então eu acho melhor tu tentar com uma raia ou com o Claudio? Não fique com o Claudio não! Pode parar porque tem uma laje pra eu bater, eu preciso meter o pé! Com licença! É! Ei, ei, ei! Oi! Então, eu sei carregar saco! Oi? Saco de areia! Ó, maldade! Não, pode ficar tranquilo aqui do meu saco, eu tomo conta mesmo! De areia! O saco é meu, eu dou conta! Tá bom! Vamos parar com esse negócio de saco! Quem tá ficando de saco é cheio, sou eu! Tá satisfeita? O que que eu ouvi? Tu tá satisfeita que fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham! Discutir com ela, passou um maluco levando a retrovisão! E você deixou barato? Meu irmão! Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo! Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother! Aham! Eu queria... Ai, Jesus! Olha aí! Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô! Ai, família! Calma, mamãe! Calma! Pelo amor de Deus! Ai, tudo muito dolorido ainda! Ai, meu Deus! Ai, pede! Ai, me dói tudo! Eu acabei de colocar peito! Ai... Ai... Vai, 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 Bruno! Mãe! Vai, vem! Vai, vem! Para com isso, tu sabe que a mamãe é mó dramática! Mãe, olha eu! Meu Deus! Levanta, bicha, que quem desmaia sou eu, vai pra porra. É! Quem desmaia aqui é ela, bicha, vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! Tu bagulou. Olha aqui, o que é que houve? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Até já aqui. Boa licença. Maiko, o que é isso, Maiko? É meu peito pera. Pera, amor de Deus, Maiko, não. Não, eu comecei a namorar você sem peito. Eu quero você sem peito. Mas você vivia dizendo que tinha que mudar. Não se deve mudar por causa de homem. Homem nunca tá satisfeito. Chocolate é melhor que homem. Mesmo mole te satisfa. Que lindo isso. Ai, que que ele te... Ai! Dói mesmo.